Bom dia, bom dia, bom dia. Meu nome é Edmo Brito Oliveira e esse daqui é um canal de motivação. Se você gosta desse conteúdo, se você for gostar desse conteúdo que está sendo postado hoje, seja inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação para fortalecer o nosso canal, ok? E vamos para o vídeo de hoje. Quem te disse que seria fácil? Quem te disse que você conseguiria tudo assim de um dia para o outro? Com o tempo, a gente vê que não é bem assim, não é verdade? A gente tem que lutar. Tem pessoas que até há anos e anos para ter aquilo que elas desejam na vida delas. E tem tempo para tudo acontecer na nossa vida. Para você ter tudo aquilo que você deseja, Deus propõe um tempo determinado para te entregar. E se você for perseverante na sua caminhada, você terá essas bênçãos na sua vida. Tudo aquilo que você vem pedindo a Deus em oração, Ele irá fazer. Mas para isso você não pode desistir. Você tem que continuar firme na sua fé. Você tem que continuar dando o seu melhor naquilo que você acredita que irá dar certo na sua vida. E assim, Deus vai ficar de lá olhando você se esforçar. Vai olhar você fazer, trabalhar em cima daquilo que você deseja para que na hora certa, Ele venha entregar essa bênção que você tanto vem pedindo a Ele em oração. Então, meu amigo, não se desespere. Peça a Deus para te abençoar, sim. Mas não fique aí pensando em parar, pensando em fazer isso, pensando em fazer aquilo. Só siga no caminho que você está andando. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque assim, Deus ficará impedindo de te abençoar. E assim não dá certo, né? Eu penso, você está no caminho certo para que Deus venha te abençoar e do nada você desvia da rota. Talvez Deus esteja lá no final do caminho, lá com a bênção na mão te esperando. E você aí do nada desvia e pega um atalho, pega outro caminho e aí como que ficará a sua bênção? Então, para que você não deixe Deus esperando lá no final do caminho com a bênção na mão, vá no caminho certo. Mesmo que demore, mesmo que você lute bastante porque isso irá acontecer, não adianta fugir. Mesmo que demore um pouquinho para você obter a sua bênção, continue lutando. Não importa o que acontecer nessa trajetória. Nunca desista daquilo que você quer para a sua vida. Que logo, logo você começará a ver seus resultados e Deus transformará completamente a sua vida. Mas para isso, você não pode desistir, meu amigo. Você não pode parar agora. Continue lutando. Continue fazendo, mesmo não vendo resultado. Mesmo as pessoas zombando de você, mesmo as pessoas te criticando. Porque isso irá acontecer diariamente. Não adianta fugir. Não adianta trocar de caminho. Porque em qualquer caminho que você seguir, as pessoas irão fazer isso. Somente siga no caminho que você está andando. E logo, logo você verá Deus abençoar grandemente a sua vida. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificação. Curta e comenta. E até amanhã, às 8 horas da manhã, se Deus quiser.